Olá, então vou falar um pouco sobre o guia do Scrum, que eu pedi para vocês lerem. Então esse aqui é o guia na versão de outubro de 2017, a versão em português do Brasil. Os pontos que eu quero destacar, então aqui ele fala que o Scrum é o framework, então já comentei um pouco com vocês que o Scrum é o framework, mais para frente ele vai detalhar um pouco mais isso, mas isso aqui é importante, que é para desenvolver, entregar e manter produtos complexos. Então eles já estão dizendo aqui que não é para qualquer coisa, é para produtos complexos. Fala sobre a definição do Scrum, o que é que contém a definição do Scrum? Papéis, eventos, artefatos e regras. Os autores, então aqui tem a definição, o framework, blá blá blá, dizem que ele é leve, simples de entender, difícil de dominar. Então o ponto que eu considero importante é isso aqui, não é o processo, técnica ou método definitivo. É um framework dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. Framework, um questionamento importante, é que muita gente diz que framework tem uma tradução boa para o português, que seria arcabouço, às vezes eu vou falar framework, às vezes eu vou falar arcabouço. Então é um framework, o arcabouço, no qual você pode empregar vários processos ou técnicas. Por exemplo, você pode usar Scrum com Extreme Programming. Então o Scrum, geralmente quem faz Scrum são os times Scrum, que tem papéis, eles realizam eventos, eles produzem artefatos e eles seguem as regras. Então é isso que a gente vai ver aqui nesse documento, que vejam, são só 20 páginas, bem curto e acessível a todos. Então aqui tem os usos do Scrum, não vou falar sobre isso, teoria, questão da transparência, inspeção, adaptação, valores, isso aqui é mais para você ler, para entender a filosofia por trás do Scrum. E, claro, dentro desse contexto é que você vai entender que o time Scrum vai ter um dono do produto, que eles não traduziram, o dono do produto é o Product Owner, o time de desenvolvimento e o Scrum Master. Então, uma coisa muito importante quando se fala de Scrum é que os times são auto-organizáveis. Então o Scrum Master não é um gerente de projeto, não é alguém que diz para a equipe, diz para o time o que eles devem fazer. O time é auto-organizável e é multifuncional, porque eles possuem todas as competências necessárias para completar o trabalho. Então você não vai ficar dependendo de pessoas de fora do time para fazer as coisas, está todo mundo lá no time. Então o dono do produto é o responsável por maximizar o valor do produto. Então tem todo esse blá-blá-blá deles aqui, mas, claro, isso é importante. Mas é o dono do produto que define o que o time faz. Então o dono do produto é uma pessoa e não um comitê. E tem um time que são as pessoas que realmente fazem o trabalho, que fazem as coisas ficarem prontas. E aí eles têm que ser auto-organizados. O tamanho do time em algum lugar aqui, ele fala que não pode ser menos do que 3 e não pode ser mais do que 9. E o product owner, o dono do produto e o scrum master, eles não fazem parte dessa contagem. Então, uma equipe scrum, pode ter 9 pessoas no time, mais o scrum master, mais o product owner, mais o dono do produto. Então aqui ele diz o que o scrum master deve fazer, as, como é que ele chama aqui de, não dá o nome, mas são as funcionalidades, as habilidades, as tarefas do scrum master. Tanto quando ele trabalha para o time, quanto ele trabalhando para a organização. Então, eventos scrum, então a mais famosa com certeza é sprint, que é um período de tempo, que é definido como sendo aqui de um mês ou menos. Então pode ser uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Então, um mês ou menos, não faz muito sentido se for muito curto, se for dois dias, como é que você vai fazer alguma coisa significativa num sprint de apenas dois dias. E tem essas observações aqui de que durante a sprint você não faz mudanças que possam pôr em perigo o objetivo da sprint. Então, você define lá no começo da sprint o que é que você vai fazer e você faz durante a sprint e lá no final você apresenta o que você fez. Então aqui ele diz quando que uma sprint pode ser cancelada, como é que funciona o planejamento. Então o planejamento também é um evento, então logo no começo da sprint é feito o planejamento da sprint. Então está aqui o que você faz no planejamento, está bem especificado, a meta da sprint que você define. Todos os dias tem uma reunião, obviamente, diária, reunião diária acontece todos os dias. Tem que ter no máximo 15 minutos, segundo o guia do Scrum. Então vejam, tudo que não está aqui não faz parte do Scrum padrão. Não quer dizer que não possa ser feito, mas o que o Scrum realmente, o básico, digamos assim, diz, é que você deve ter essas coisas na sua execução do Scrum. Reunião diária, você deve ter planejamento da sprint, que é a reunião diária todos os dias. Tem um gráfico muito bom, deixa eu ver se é o... Wikipedia Scrum. Não sei quem foi que fez esse gráfico, mas é um gráfico muito bom. Será que tiraram o gráfico? Não, está aqui. O processo Scrum, olha aqui, que gráfico interessante. Então ele diz, ó, aqui está o backlog do produto, que é a função do dono do produto definir, todas as funcionalidades que vão ser feitas pelo Team Scrum. E aí é selecionado uma parte disso para instalar no backlog da sprint. Durante a sprint, aqui nesse exemplo aqui, a sprint tem 30 dias. Então, em 30 dias, são feitas as funcionalidades que estão definidas aqui no backlog da sprint. E a cada 24 horas, há uma reunião diária para avaliar o que foi feito nas últimas 24 horas. No final da sprint, é entregue um incremento do software que está funcionando. Então, detalhe aqui para esse working, esse incremento, ele tem que estar funcionando. Então, reuniões diárias, não sei se aqui eles colocam as três perguntas, está aqui, as três perguntas que são feitas a todos os membros da equipe durante a reunião diária, reunião do Scrum. Então, lá no final da sprint, há a revisão da sprint e também a retrospectiva da sprint. Então, na revisão da sprint, você vai chamar todo mundo que está interessado, eles chamam de stakeholders, não sei se aqui eles colocam o nome stakeholders, mas eles chamam todos os interessados para mostrar, até aqui, stakeholders. No caso, eles falam dos stakeholders chaves. São convidados para verem o que foi feito nessa sprint. Depois que você apresenta o que você fez, depois que a equipe apresenta o que foi feito nessa sprint, aí sim tem uma retrospectiva onde somente o Team Scrum se reúne para avaliar o que foi feito. Como é que eles fizeram, se deu certo, o que deu certo, o que deu errado. Então, a retrospectiva da sprint é o evento interno, para inspecionar a si próprio. Team Scrum inspeciona a si próprio. Então, todos esses eventos aqui, a ideia do Scrum é que todos esses eventos, eles são, como, não sei como traduzir para o português, mas eles são time-boxed, quer dizer, eles estão dentro de uma caixa de tempo, eles são limitados no tempo. Talvez uma boa tradução seja essa, limitados no tempo. No final da retrospectiva, então, o Team Scrum identifica que melhorias vão ser feitas na próxima sprint. Então, uma das coisas básicas de métodos ágeis é que o próprio método, o próprio processo que você usa para desenvolver seu software, ele vai melhorando à medida que você vai fazendo. Artefatos. Então, o artefato é aquilo que a equipe entrega ou produz. não necessariamente entrega, por exemplo, o backlog do produto, ele não é entregue para ninguém, mas ele é produzido, no caso, não é nem a equipe, é o dono do produto que ordena tudo que é conhecido ser necessário no produto. Então, todas as funcionalidades, em um método mais tradicional, seria como uma lista de requisitos, mas, em Scrum, em métodos ágeis, geralmente, o pessoal chama isso de histórias, de funcionalidades, mas é a mesma ideia. Aquilo que precisa ser feito está lá no backlog do produto, e o dono do produto, ele ordena por ordem de importância. E um diferencial importante é que, quando você fala em requisitos no método tradicional, geralmente você pensa que aquilo, o que está ali, vai ser feito. Enquanto que, no método ágil, em geral, aquilo é como se fosse uma lista de desejos, que pode ser que nunca seja feito, porque não vale a pena. Além do backlog do produto, tem o... É, aqui eles falam de outros gráficos, mas vejam, eles falam que é importante monitorar o progresso, mas eles não dizem que você tem que usar um burn down chart, ou burn up chart, ou fluxo cumulativo. Eles falam que você deve experimentar com o que você quiser para acompanhar. Pode ser uma planilha Excel, pode ser um burn down chart escrito à mão. Backlog da sprint, a gente já falou, lá naquele gráfico, é aquilo que é uma seleção dos itens do backlog do produto que você vai fazer durante um sprint. Para monitorar o progresso da sprint, eu participei uma vez de um Keeps Crunk, que a gente monitorava o progresso fazendo um burn down chart todos os dias, antes da reunião diária. Incremento é a soma de todos os itens do backlog do produto, completados durante a sprint. Isto é, aquilo, você terminou de fazer tudo, você termina a sprint, você tem algo que você pode entregar. Isso é o incremento, então tem que ser software funcionando, não pode ser simplesmente algo que um software, um código não testado, por exemplo, não faz parte do incremento. Tem que estar funcionando, tem que estar pronto para ser usado, que é uma das coisas que o pessoal fala que é uma das coisas interessantes do Scrum, é que, por exemplo, vamos pensar numa loja, que você tem que cadastrar os produtos, vender os produtos e... Então, por exemplo, você vai entregar um software de uma loja, então, na primeira sprint você faz o módulo que cadastra os produtos, na segunda sprint você faz o módulo que vende os produtos. Então, depois que você termina a primeira parte, você já pode entregar para o usuário a parte que cadastra os produtos, para que ele vá cadastrando os produtos que ele tem, assim, quando você terminar a parte de venda dos produtos, os produtos que vão ser vendidos já estão cadastrados. Então, o software, ele já pode, o incremento, ele já pode gerar valor, valor, então, o pessoal do Scrum fala muito de valor, já pode gerar valor assim que está entregue, que é entregue no final do sprint. Transparência do artefato. Então, essa ideia de que você vai ter esses vários artefatos e que eles vão estar disponíveis para todo o time, não vai ficar lá, não é uma planilha ou software que vai ficar somente com o gerente de projeto escondido do resto dos mortais da equipe. Definição de pronto, então, isso é uma coisa que é muito importante no Scrum, a equipe saber o que é que significa pronto. Então, pronto é o quê? É só o software funcionando? É o software funcionando e testado? É o software funcionando, testado e avaliado externamente? Então, esse é o Scrum que é livre, é grátis, é oferecido no guia. E, claro, como eu já falei para vocês, existem inúmeras formas de você aprender mais sobre o Scrum, em vídeos no YouTube, tem cursos, tem certificações, e, claro, nada substitui a prática de você trabalhar, tentar trabalhar em uma equipe com o Scrum. Provavelmente, aqui são as mudanças que aconteceram nos últimos anos. Eu soube que está saindo uma nova versão desse guia do Scrum, então, em breve, devemos ter mais mudanças, mas isso é o que a gente tem aqui até 2017. Mas, enfim, nada substitui a prática de você pegar esse guia aqui, e ensinar para as pessoas e começar a usar o guia do Scrum na prática.